E para já, Paulo, parece que tens razão, pelo menos vamos ver se não é momentâneo, mas é a Dinha, André Pereira bem na frente com o Alisson sobre a esquerda e Costinha sobre a direita. A bola está aliada a ser transportada agora por Nuno Pinto, que meteu lá dentro a grande área, atenção, o remate, gola! É do Vitória, gola! Costinha! Gol! É do Vitória! Cruzamento de Nuno Pinto à esquerda, a Costinha do lado direito, entrado primeiro a bater Bruno Varela, um zero, Eduardo! Aí a defesa do Benfica permitiu primeiro aquele cruzamento muito bem medido por parte de Nuno Pinto. A bola percorreu da esquerda para a direita toda a grande área do Benfica e depois Costinha com uma entrada de rompante a fuzilar autenticamente Bruno Varela, a atirar-lhe a bola ali para o poste direito e a fazer o primeiro do jogo o Vitória por cima. 4 minutos da primeira parte no estádio do Bom Fim, Setúbal, marca o Vitória Costinha a marcar o seu segundo gol na Liga Portuguesa, 17-18. A Costinha de pé quinta... ...a meter ali em André Pereira, a recuperação do meio-campo do Benfica, a bola vai para a Pizzi, pode meter velocidade no jogo, lá está a Pizzi, invade o meio-campo contrário, a Pizzi a encostar aqui para o lado direito, está ali a recolher o Rafa, a Rafa tem Nuno Pinto à sua frente, sai um cruzamento, tem a sua atenção, vai marcar o golo... ...é do Benfica... ...Rimenez, Rimenez, golo... ...gol... ...é do Benfica... ...cruzamento do lado direito, ao segundo poste apareceu o Rimenez a fazer a emenda e a fazer a igualdade, Eduardo. Sem dar qualquer hipótese, Rafa, muito bem na desmarcação, eu tinha avisado, o Benfica estava a acelerar, conseguiu descompensar a defensiva do Vitória, cruzou ali largo e depois Raul, só teve que empurrar, a bola foi para o interior da baliza de Cristiano, bateu na malha superior, está restabelecida a igualdade no estádio do Bonfim e os adeptos do Benfica estão em êxtase com este golo da Rimenez. Parece um vulcão, o estádio do Bonfim, um vulcão encarnado, a 29 minutos desta primeira parte de igualdade de Raul Rimenez, o homem marco de sereno, o guarda-redes do Vitória. Raul Rimenez está preparado para transformar este pontapé de penalti, a tomar muito balanço Raul Rimenez, está autorizado pelo órbito da partida, Raul Rimenez vai, pontapéar, vai atirar, atira o golo... É do Benfica, golo... Ainda há de vingolado o Cristiano, mas a bola entrou dentro da baliza e há um gato preto no Galvado, Eduardo. Os jogadores do Benfica estão no meio deles, estão a futejar efusivamente este golo, muitos abraços na equipa do Benfica, agora serve a abraçar a Raul Rimenez, o público afeta o Benfica a fazer a festa, mas a festa não pode ser com tochas, não pode ser com tochas. Explosão de alegria no banco do Benfica também, que consegue agora nesta parte final adiantar-se do marcador perante o desalento dos jogadores do Vitória. Mas é uma grande penalidade infantil de Luís Filipe. Sem necessidade absolutamente nenhuma. Primeiro, o Benfica tem um bocado de sorte no ressalto, mas depois o Luís Filipe não... Se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí